Bom galera, aí ó, já andamos 48km, 49km o total, a gente parou aqui em Mogi, fazer um cafezinho, esperar aí, vamos iniciar agora o pedalzinho de 126km. Falou, ué, abraço a todos aí, bora! Partimos pro rolê do arrepiado, o rolêzinho em si, vamos pegar agora 50km de asfalto, tá em Salisópolis, estamos em Mogi, e depois vamos pegar a estrada de terra. Bom, vamos ver o que nos aguarda, solzinho hoje tá quente, é a sorte que eu dou de eu estar no pedal, sempre tem sol, a queimar o neurônio, e bora! E aí, de cair no percorrido, no sentido de Salisópolis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí galera, chegando em Miritibamirim, falta 25km pra chegar em Salisópolis, uma média percorrida aqui de 30, 27km por hora, estamos indo bem, estamos indo bem. E aí galera, depois de 100km longos km, chegamos em Salisópolis. Nossa Maros, afirmaria. Aí ó, chegamos, estou de uma ladeira do capeta. Aí, chegamos agora na terra, começa a brincadeira. Agora vai começar o barro e os morros, só o morrinho Agora vai começar o barro e os morros 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 Mas é vida E os morros Agora vai começar o barro e os morros 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 o pessoal voava mas assim chegamos todos bem aí ó cachoeira bica d'água tudo maravilhoso vale super a pena esse é o rolê do arrepiado muito gostoso vambora, vamo lá vamo curtir mais vamo, 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 v rapaziada rapaziada escorregador de bunda aqui ó para represa uma cachoeira aqui ó muito legal muito legal é isso que eu te falo são privilégios que o motobike oferece muito legal adoramos e aí Voltando Tocada com a perna dura 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 Tocada com a perna dura